Muito bem, você que tá aí chegando no meu canal, tô eu aqui, Márcio Léo, professor de Biologia, também coach. Nessa sequência de vídeos, eu vou te ajudar a ter um altíssimo desempenho no Enem com uma revisão daquela de arrebentar. Afinal de contas, Biologia é a minha origem, é dela que eu gosto, é dela que eu amo, amo dar aula de Biologia. Eu vou te fazer o seguinte, tem um vídeo que eu vou deixar na descrição aqui pra você, que foi um vídeo de um parceiro meu, eu fiz com um parceiro meu, Caio, e muita gente já assistiu. É um vídeo indispensável pra você que tá chegando nessa reta final de Enem. Você tem que saber, para a Biologia, todos os principais assuntos de um raio-x que o Caio fez. É essencial que você assista esse vídeo, por quê? Porque essa revisão que eu vou fazer, com vídeos durante essa sequência até o Enem, é uma revisão baseada exatamente nessa análise que nós fizemos em cima desse raio-x. Na verdade, a análise é feita pelo Caio e eu fiz com ele uma discussão aqui no canal, ok? Então, é o seguinte, lá existe uma quantificação das matérias que mais apareceram no Enem. Também existe uma questão de assiduidade, ou quanto cada matéria cai. Ah, é legal que você dê uma olhada, esse dado estatístico é importante pra você ter tranquilidade na hora de fazer a sua prova. O que eu vou fazer, então, com você? Vamos fazer revisões curtas, objetivas, direcionadas, daquilo que você tem que fazer. Eu vou te dar uma sugestão ao final, que é, eu vou dar uma saidinha, daí ao final você vai tirar um print, pum, e ter isso no seu caderno. Mas a minha sugestão é que você realmente anote, anote tudo aquilo que a gente vai falar nessas revisões curtas, ok? Se eu te disser que das provas todas do Enem, isso contado lá pelo Caio, de 2010 até 2018, em 100% delas, ou seja, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, logicamente ele contou até 2017, falei até 2018, mas é a prova que você vai fazer agora, né? Então ele contou de 2010 até 2017. Dessas provas, 100% das provas caiu alguma questão de celular. E eu vou fazer aqui com você uma revisão, uma revisão, na verdade, um resumão para o Enem. Um resumão pontual, objetivo, direcionado, com aquilo que você tem que ter na cabeça quando aparecer à sua frente uma questão de célula. A primeira coisa importante para você que está aí é o seguinte, o Enem não é uma prova morfológica. O que isso quer dizer? Porque o Enem não fica apontando para estruturas e perguntando quais são aquelas estruturas. O que o Enem faz é associar função, participo funcional da célula, o organismo naquele indivíduo ou daquela forma. Sempre a questão funcional. O Enem nunca colocou, e eu acredito também, que não vai colocar uma questão morfológica. Isso por uma questão que morfologia dificulta as pessoas que têm dificuldade visual. visual e já a informação não é dificultada para as pessoas que têm dificuldade visual. Agora, associar uma estrutura, um desenho, não é muito possível para uma prova desse porte, ok? Então, preste atenção no seguinte. O que você tem que saber de célula para o Enem? A primeira coisa, você não pode se esquecer, é que existem dois padrões de células, né? A chamada célula procariota e a célula eucariota. Nós vamos focar aqui o estudo na célula eucariota. Por quê? Porque tudo que ela tem, ela envolve as organelas que estão presentes, ou estruturas que estão presentes em uma célula procariota, de um modo geral. Então, você sabendo tudo de uma célula eucariota, você vai saber a única estrutura funcional da célula procariota também, que é ribossoma, ok? Então, de certa forma, a célula procariota, inclusive, acredita-se que ela tenha sido uma transformação ou um conjunto de transformações e modificações a partir da célula procariota, ok? Então, a célula eucariota seria derivada de uma transformação ou de transformações progressivas numa célula procariota. O que está presente, então, nessa célula eucariota, bem definida, bem individualizada, bem diferenciada? Toda célula, ela tem aqui, basicamente, então, o nosso resumão para o Enem. Toda célula é delimitada pela membrana plasmática. Aqui eu estou deixando as palavras-chave, agora é importante que você aprenda a trabalhar com blocos de informações para que você possa associar rapidamente a informação, trazer a memória, tá? A membrana, você se lembra, é uma membrana lipoproteca. Tem pessoas que vão falar fosfolipoproteca, está de boa. O que importa aqui é que você tenha na cabeça assimilado o conceito. O Enem também não vai ficar te perguntando ou fazendo pegadinhas com detalhes morfológicos, químicos, se é lipoproteca, fosfolipo, que é o fosfolipídio, né? Isso é bobagem para o Enem, tá? Mas você vai pegar palavras-chave. Se você pensar em membrana plasmática, você tem que pensar, basicamente, em duas coisas. Uma, a membrana limita o espaço celular, ela limita o meio intra e extra celular, ela dá um limite para aquilo que é a célula, e estando associada ao limite, ela vai fazer, basicamente, proteção e, eu esqueci aqui, transporte, né? Proteção e transporte. Então, você vai associar tudo que for limite, proteção e transporte. Como assim proteção? Na membrana existem antígenos que dificultam a fixação de patógenos, né? Que dão uma informação sobre a célula. Na membrana, ou as células, se reconhecem via membrana. Então, todo o conjunto de proteção, proteção mecânica mesmo, a membrana sendo lipoproteca, ela é aquele modelo mosaico fluido, ela absorve impactos. Então, agora está na hora de retomar as informações. Agora não é a hora de fazer leitura. Lembre-se, ler não é estudar. Essa é uma máxima que a gente sempre fala, ler não é estudar, né? Ou estudar não é ficar lendo, tanto faz como você interpreta isso, ok? Tem gente que assenta lá e fica lendo capítulo, capítulo. Agora não. Agora é a hora de ser mais proativo, associar palavras, retomar suas fichinhas de resumo que você tenha feito durante o ano. Não é isso? Retomar o conteúdo. Vamos lá. A membrana delimita o quê? Delimita o chamado citoplasma. E o citoplasma é todo aquele componente interno, basicamente formado pelo hialoplasma, que é a fração solúvel, água e substâncias diversas, e os elementos que estão mergulhados no hialoplasma. Esses elementos a gente separa agora, de novo, a ideia de blocos. Nós temos que fazer uma revisão rápida. Eles são separados em citoesqueleto, que é formado por quem? Pelos microtúbulos e microfilamentos de proteína. Esses citoesqueletos, o citoesqueleto dá estrutura, forma para a célula, além de ser importante na formação do fuso. O que é o fuso? O fuso vai estar ligado, e você vai se lembrar, que vai estar ligado à divisão celular. Divisão. Não se esqueça, na divisão celular, existe lá o chamado fuso, chama-se fuso mitótico para muita gente, tudo bem? Fuso mitótico. Os ribossomos. Os ribossomos estão associados à síntese proteica. São estruturas que dizem, ah, mas eu aprendi que não é organela. Tem gente que fala que é organela, tem gente que não fala que não é. Você acredita que o Enem vai ficar te cobrando esses preciosismos que existem? Se é uma organela, são preciosidades. Se não é organela, isso não é uma discussão que até o próprio pessoal, lá no nível superior, que discute isso. Nas universidades, tem dificuldade de associar isso? Não existe um consenso. Então vai lá. É um elemento importante da célula que está associado à síntese de proteínas. Retículo endoplasmático. Olha aqui, retículo endoplasmático, retículo endoplasmático. RE de retículo endoplasmático. Existe o retículo endoplasmático chamado de liso ou agranular e o retículo endoplasmático rugoso ou granular. Primeira coisa, a palavra retículo quer dizer rede, diminutivo de rede, pequena rede, redinha, retículo, rede de canais de membrana, membrana de natureza lipoprotéica, semelhante à membrana plasmática. Essa rede de canais permite o transporte de moléculas, de macromoléculas. E aí você vai ter associado, olha só, retículo endoplasmático liso, síntese lipídica e transporte de moléculas lipídicas. Retículo endoplasmático rugoso, síntese proteica e transporte, logicamente, das proteínas pela célula, ok? Então repare, retículo endoplasmático liso ou agranular e rugoso ou granular. Mas peraí, pessoal, por quê? Por que, por que que ele é rugoso? Ele é rugoso porque ele tem ribossomos associados. Olha então que louco, ó. Você vai associar, a função é a mesma, não é? Síntese proteica, síntese proteica. Por quê? Porque tem ribossomos associados. Mas, professor, qual que é a diferença entre os dois? Você tá me zoando. A diferença entre os dois é que as proteínas produzidas nos ribossomos livres ficam normalmente pra consumo no próprio citoplasma, no próprio citossol, é o outro nome do heloplasma, tá? Você também pode chamar aqui de citossol, ó, citossol. Já as proteínas do retículo rugoso são proteínas de exportação. O lance é que você pode parar o vídeo quando você quiser e voltar. Proteínas de exportação. Ok? Olha só. O Golgi, Golgi, ele tem funções extremamente importantes. Ele também é formado por um sistema de membranas, né? Sáculos membranosos. E pra que que servem sáculos? Sáculos servem pra poder armazenar coisas. Não é isso? Esses sáculos de membrana armazenam o quê? Proteínas, armazenam lipídios, armazenam carboidratos. Também podem modificar as coisas, não é isso? É mais ou menos assim. Lá em casa é assim. Se eu guardo, eu mexo. Não vem com essa história, né? Guarda pra mim. Eu vou mexer. Pode saber que eu vou mexer. Legal? Você não faz isso não. Você é feio. O que eu tô falando é feio. Eu posso. Você não pode não, tá? E o Golgi também faz assim. Às vezes ele junta coisas, ele conjuga coisas. Ele pode conjugar moléculas de monossacarídeos formando polissacarídeos. Então, frequentemente pode aparecer aí síntese de polissacarídeos, não é? Já que o Golgi já junta essas moléculas. Ele pode conjugar proteínas com lipídios, ele pode conjugar proteínas com carboidratos formando os mucopolissacarídeos. Ou seja, o Golgi recebe as coisas e modifica, mexe nelas. Legal? Mas uma coisa importantíssima, você não pode se esquecer que o Golgi tem a função de secreção celular. Peraí, professor. Peraí, Léo. Você tá me enganando? Você tá me enganando? Exportação de proteína não é uma secreção? É. Só que a exportação sempre é feita via o quê? Via Golgi. Então, repare. Aqui, nessas três estruturas, nós temos um famoso sistema. É um sistema. É um sistema. Você está na minha frente, saia, por favor. Calma. É um sistema de quê? De endo. O que quer dizer endo? Dentro. Endo. Membranas. É um sistema de membranas internas. Então, tá tudo interligado. Na verdade, tudo que vai sair, vai sair via o quê? Vai sair via Golgi. Sacou? Sacou a parada? Professor, peraí, peraí. Tá faltando coisa nessa célula. Tá faltando. Tá faltando o lisossomo, que é um derivado golgiense que se encarrega da digestão intracelular. A digestão de partículas é feita por quem? Pelo lisossomo. Essa aí você anota na sua fichinha. Peraí, peraí, pessoal. Tá faltando também coisa. Tá faltando o quê? Tá faltando? Mitocôndria e fluoroplasto. Por que que tá faltando aqui? Porque esse é o assunto da nossa próxima revisão. Nós vamos integrar essas duas organelas. Integrar. Não é integrar. Integrar essas duas organelas, que são as organelas da energética celular, que é um bom assunto aí também pro Enem. Certinho? Se gostou, se fez sentido, compartilha com quem você acredita. Entregue esse vídeo pra quem você gosta também, pra que ele também possa se dar bem aí no Enem. Tá bom? É o meu presente pra você. É o meu compromisso com você. Com o seu melhor resultado. Forte abraço. Te espero aí no próximo vídeo, hein? E ó, dá um joinha. Clica e compartilha. Isso é importante. Se inscreva no canal, se você não está inscrito. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau.